Rola pra frente, esquadrão bacabalense No frito franco da torcida campeã Rá de um coração azul e branco Mistura nas cores, nas raças dos povos da praça Sincero no frito de gol Mostra a sua força, deslogado tem fim És o leão do mearim Rola pra frente, esquadrão bacabalense No frito franco da torcida campeã Rá de um coração azul e branco Mistura nas cores, nas raças dos povos da praça Sincero no frito de gol Mostra a sua força, deslogado tem fim És o leão do mearim Tens a tradição no futebol Tu és o preferido, és o mais querido Teu povo sofrido, contente, aguerrido Agita, suspira, tremira, suspira Te dando emoção Bacabal, esporte clube Futebol é coração Rola pra frente, nosso grande campeão Bacabal, esporte clube A alegria do povão Querido bec, orgulho do meu maranhão Rola pra frente, esquadrão bacabalense No frito franco da torcida campeã No frito franco da torcida campeã Rá de um coração azul e branco Mistura nas cores, nas raças dos povos da praça Sincero no frito de gol Mostra a sua força, deslogado tem fim És o leão do mearim Rola pra frente, esquadrão bacabalense No frito franco da torcida campeã Bate um coração azul e branco E mistura nas cores, nas raças dos povos Abraça sincero no frito de gol Mostra a sua força, deslogado tem fim És o leão do mearim Tens a tradição no frito franco Tu és o preferido, és o mais querido Teu bozo é sofrido, contente é guerrido Ajuda, suspira, tremira, suspira Me dá uma emoção Bacabal, esporte clube Futebol é coração Rola pra frente, nosso grande campeão Bacabal, esporte clube A alegria do povão Querido bec, orgulho do meu maranhão Bacabal, esporte clube 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 Obrigado.